Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Luciano Candeias por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês o carro que eu acabei pegando aqui em São Paulo. Aproveitar que não tá tendo corrida agora. Aproveitar que tá cedinho também. O povo tá tudo dormindo, vindo do carnaval e outros aí em Porto Seguro, onde eu tava. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o veículo que eu peguei aqui em São Paulo. Alugado pela Localiza, caro aluguel, quase 150 diária, é de chorar, né? Pra não ficar sem trabalhar, pra não ficar sem fazer uma moeda, pra não ficar em casa surtando, né? Porque a gente teve aquele problema lá com o nosso carro, da JAC, o T50. Dia 30 o carro deu pane, a chave presencial não foi reconhecida pelo sistema. O carro entrou em modo de emergência, desligou tudo, né? Sem problema nenhum. Vim conseguir contato com a JAC Motors, depois de uma encheção de saco infernal, que é batendo o nome deles aqui na rede social, ligando todo dia. Vim conseguir contato com eles mesmo, assim, efetivo, pra ter uma orientação, uma verificação junto com os profissionais lá, no dia 7 ou 8, mais ou menos. Todo mundo sabe que eu viajei pra lá pra visitar meu sogro em Liel, minha mãe em Itacaré, e trabalhar em Porto pra fazer a moeda, né? Manter a viagem. E aí, né, eu acabei tendo esse problema no dia 30, fui pra lá dia 20 de janeiro, dia 19 de janeiro, dia 20 de janeiro eu tava trabalhando, e dia 30 o carro entrou em pane, só dia 7 de fevereiro que eu consegui pro dia 8, um contato com a JAC efetivo, e aí não tinha muito o que se fazer mais. O carro travou. Então, resumindo, nós ficamos a ver navios, gastamos o nosso dinheiro, prejuízo, guincho, chegamos a orçar em 12 mil o preço de trazer o carro de lá pra cá, porque a minha seguradora não cobre os 1.600 km. E assim é um das mãos acuda. E hoje, hoje é 11 foi domingo, hoje é 13, hoje é terça, 13 de fevereiro. Tá paradão aí, ó, o Rochidale aqui, pra quem conhece. E eu vou dar uma olhada, vou mostrar rapidinho aqui o carro que eu peguei pra aluguel. É um Onix. Cara, eu tô em dúvida se é 1.0 ou 1.4. Eu acho que é 1.0. Achei ele forte. Mas é manual, vocês sabem que com 6 marchas. Manualzinho. Chave presencial, né, com stop start aqui. Eu achei ele interessante, controle de estabilidade. Tô me adaptando com ele aqui. A trava dele, do porta-malas, a trava das portas. Vidro elétrico, retrovisor elétrico também. Carrinho bom. Só que eu não gostei primeiro, bom com o de tecido. Ele tá com 9.000 e poucos km. Deixa eu ver aqui. Olha lá. 9.000, agora 9.534. Tá fazendo 10.8, cara, no álcool. Achei interessante. Só que assim, né? Assim, dos hatch, eu acho que ele é o mais folgadinho. Tem vidro, ou tem cinta de três pontas no meio. Mas, mano... Vou tentar mostrar aqui pra você. Tem um... Todo chiquezinho. Todo chiquezinho. Esse é caloto, tá? Não é roda, não. É, pisca aqui na lateral. Tá fazendo bonitinho. Mas, eu não gosto. Muito baixo. Coluna. Deixa eu ver se... É o LT. É o... Pé de boi. Vamos ver aqui. Olha o espaço. O espaço interno dele é razoável. 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 Vidro elétrico atrás também. Olha, tá com um plásticozinho aqui, ó. Só pra não dizer que eu não tirei nenhum plástico desse carro. Aqui, ó. É zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Tem umas manchas de tinta aqui. Será que a última pessoa que alugou ele era pintor? Olha. Misericórdia. Porta-mala eu já nem preciso mostrar, né? Tem um estar... É. Segundo a moça que me alugou, tá ativo. Então, se eu tiver um BO, né? Tá relativamente limpo. Oxe, o espaço é bom. Mas assim, né? Deixa eu ver aqui. Pra mim. Ah, é bom. É menor, lógico, que o T-50. Mas de espaço ele é bom. A visão aqui do passageiro. Tem um acabamento, né? Com plástico duro. Simulando ali... A febre de carbono ali. Dá pra ver daqui, né? Olha aí. O volante dele é bonito. Parece um Cruze. Né? É um simples que agrada. Essa multimídia aí realmente é bonita. É um... É um atraca, né? É igual a traca. A traca é a mesma coisa. Eu só não gostei que não tem um apoio de braço. Né? Que ajuda. Mas como tem um câmbio manual, você descansa a mão. Não pode, tá, pessoal? Descansar a mão no câmbio. Mas o pessoal acaba descansando a mão no câmbio. É. Tá aí. Tá aí, ó. Fibra de carbono. É uma textura, né? O somzinho ali, o alto-falante. Que também vem com as fibras. Parecendo que é um diamante, sei lá. Eu não sei por que esse A aqui. Parecendo o símbolo da Shell. Não é? Não parece o símbolo da Shell? Aí a GM me manda isso aqui. Não entendi nada. Qualquer um que olhar isso aqui. Vai lembrar da Shell aí. Né? Do carro da Shell. Qualquer um. Enfim. Os bancos é... Razoavelmente confortável. Tem airbag aqui, ó. Airbag aqui. Escuro. É. E airbag ali. Em termos de segurança, eu achei legal. Já contei aqui seis airbags. Então. É isso aí. É o carrinho... Que nós pegamos. Ah! Desculpa, gente. O PQP... Aqui atrás não tem, tá? Vai ter só ali. Só pro carona da frente. Tem airbag, mas tem pouco PQP. A altura... Tá aí, ó. Joelho, né? Seis dedos. E na cabeça... Vixe, cinco dedos apertados, hein? Mas tá bom. Tá ótimo. É isso aí. Espaçoso. Dá pro gasto. Zerinho, nove mil km, hein? Pessoal, quem quiser nos dar uma força aí na vaquinha, porque... O negócio tá realmente feio. Não tá fácil. Entendeu? Olha só. O carro de aluguel é fogo, né? Os caras já sujou aqui de barro, ó. Olha aí. E não limpou direito. Bom. Eu acho que... A roda... Eu não reparei que roda é essa. É... Aro 15. 18565 Aro 15. Continental. Mas isso aqui é calota, tá? E isso aqui é calota. Ainda bem que eu tô com a chave por fora. Porque o carro acabou de alarmar e travar. Ó. Tá aí o nosso... Novo carrinho. As fotos aqui pra... Pra cá, pô. Beleza? Mas é baixo, hein, gente? É baixo. Chega o carro muito baixo. A posição de dirigir é baixo. É isso aí. Like no vídeo. Se inscrevam no canal. Vou deixar o link da nossa... Vaquinha aqui pra você dar aquela força. Nossas redes sociais é... Arroba Luciano Candeias. No Instagram. Dizem Spotify. Pra ouvir nossas músicas. Luciano Candeias. E Proteção Veicular. Que eu indico pra vocês. É o 365. Proteção Veicular. Tentem pedir o perfil... Com a maior franquia de quichos. Pra ajudar vocês. E verifiquem a possibilidade também... De... É... A cobertura pra paninha elétrica. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço.